Para mim sonho é que nem morte. A gente nunca sabe o que nos espera e até onde vai nos levar. Amanhã já sei qual será meu sonho. Você já pensou em ser alguém diferente de você? Já pensou? Já pensou em rezar antes de dormir para ver se você consegue? Não consigo lembrar dos meus sonhos. Sei que sonhei porque se tivesse tido um pesadelo não seria um sonho. Já pensou em ir de vez? Hein, Pepe? Já pensou em de vez? De vez ir, já pensou? A gente precisa de algo. Que a gente cuide. Que cuide da gente. Pode ser... Um homem, uma mulher. Um bicho. Tudo passa... Um beijo... Que não há mais cidad... Errou... clues de corazón merece cdpana ps. os sonhos.. cdpana ps. amt h everyday. me sped.